Meus santos, livre-nos Deus, mas o maior, ou pelo menos um dos maiores sofrimentos de uma alma perdida, de uma alma no inferno, é saber que ela se perdeu por pouca coisa, isto é, se ela tivesse correspondido um pouco ao amor de Deus, Deus teria feito a obra, se ela tivesse rezado um pouco, se ela tivesse se esforçado, colaborado um pouco com a graça, se ela tivesse feito um pouco de penitência, porque aquilo a teria aberto a graça e Deus a levaria a uma generosidade maior, mas ela precisaria colaborar um pouco, mas como não estava disposta a nada, perdeu-se, este será um dos maiores sofrimentos, porque uma alma perdida, ela reconhecerá que Deus é justo, que ela merece estar no inferno, que ela fez pouco caso das graças de Deus, que ela jogou fora tantas investidas do amor de Deus em sua vida, e isso podemos ver aqui em Judas.